Administrador Município Manufagi realiza encontro de prepara, celebra Loron Valentil no Loron Acontecemento Levantamento 20 de Agosto 1982, Rotuto. Administrador Município Manufagi, Arantes e Zaxarmento, Hateten, Batinane, comemoração, levantamento, reunida, atucia o aluno da cendroa Rotuto, no Loron Valentil, se celebra Iasucu Rotuto. Administração Município Mós, sem apoio, Comissão Organizadora, Atununay, Belhalo, Preparação Rodia, Rodifo, Sucesso, Subactividade e Celebração, refere. Estamos com a Anuente da Catacara, comissão para a Comissão Organizadora, tanto a Comissão Unida e o Comissão Unida, como a Comissão, de mesma forma e o suproso grupo, para a Comissão Unida, comissão inteira, e há muito bom apoio, bom ajuda. Presidente, comissão organizadora, comemoração, levantamento, reunida, atucia o aluno da cendroa Rotuto, no Loron Valentil, a gosto da Silva Hateten. A preparação da atividade de celebração é importante, atingindo a 100%. A comunidade de Socorro Tutu, na falta de continuidade de estrada, não é bem facilita a movimentação em manhã de rodear. Entretanto, a atividade de Soféria é a celebração eucarística, para heróis no Mártir Sira, seminário, na cerimônia de Sarbandeira, na atividade de Sira Salou. Eu sou a Manufahir Reni Silva e Mariano Martins, na RTTL.